Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Invexes na Prática. Eu sou o Luca Oliveira e hoje estarei apresentando o programa aqui com o professor de Conscienciologia, professor de Invexologia e voluntário da Invex, Alexandre Nonato. Olá, Alexandre. Tudo bem, Luca? Tudo bom? Então, Alexandre, você hoje vai estar apresentando o tema aqui, Semana da Invex, não é mesmo? O Simvex também, Congresso de Inversão Existencial, certo? Exatamente, isso aí. Então, muito bem. Então, para a gente começar, tem um início, o que é o Simvex ou a Semana da Invex? Bom, Luca, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Olá a todos. Bom, a Semana da Invex é um evento em que se reúne praticantes ou candidatos ou interessados na técnica da Inversão Existencial. E aí, até um ponto, já acontece há mais de 10 anos esse evento, e esse ano vai acontecer do dia 11 a dia 17 de julho de 2014. E aí, eu gostaria até de enfatizar desde o começo, o Luca me perdoa aqui, um mau jeito, mas já aproveitar a oportunidade e frisar algo que é muito sério para esse evento, que é, se você tem realmente afinidade com a Inversão Existencial, se você considera que isso é um elemento importante na sua programação existencial, pratica a Inversão Existencial, não fique de fora desse evento. Por que eu estou falando essa questão? Eu acho que esse evento vai ser, no meu ponto de vista, um marco histórico na Inversão Existencial. Por que? Em primeiro lugar, esse evento, ele caracteriza por ser a primeira atividade dentro do campus de Invexologia. Então, esse é um ponto muito sério e histórico, no meu ponto de vista. Por que? Nós nunca fizemos um evento desse porte lá dentro do campus. Já fizemos alguns eventos menores, de uma certa forma um pouco improvisado, porque ali não está muito bem ainda preparado para isso, mas estamos caminhando para ter eventos desse porte e esse evento, então, justamente vai marcar essa condição. E aí, obviamente, esse é um momento especial e um outro ponto interessante é que justamente a pessoa vindo para esse evento vai estar ajudando a favorecer esse momento. Por que? Nós estamos concluindo ali na Invex, no campus, justamente uma sala chamada sala de integração, onde vai servir para fazer uma série de atividades, inclusive sociais, jantares, almoços e também atividades como cursos. E essa sala está sendo preparada justamente para ser finalizada para a semana da Invex. Então, a pessoa que se inscrever para essas atividades vai estar ajudando a patrocinar também essa sala de integração, que vai servir para outros eventos também. Então, futuramente, teremos ali aulas, cursos, dinâmicas para psíquicas, quem sabe, né? Então, não fique de fora se você tem afinidade realmente com a técnica da inversão existencial. É um momento histórico e você vai estar ajudando a CINVEX a concretizar esse aspecto do campus de Invexologia. A semana da Invex, então, vai começar com alguns pré-eventos. Então, o primeiro evento é um curso de teoria e prática da inversão existencial, que é um curso de introdução à técnica da Invex. Então, quem nunca fez o curso é uma oportunidade, lá dentro do campus também. Ao mesmo tempo, simultaneamente, vai estar acontecendo um curso chamado Despertometria, que eu já vim aqui nesse programa apresentar, né? Falando com a Flora aqui um pouco dessa atividade. Então, tem uma entrevista falando sobre isso. Eu não vou aqui me prolongar muito sobre esse curso Despertometria, que vai ser do dia 11 ao dia 13. O Teoria e Prática vai ser 12 e 13, final de semana, tá? E aí, 14, que é uma segunda-feira, inicia o Congresso Internacional de Inversão Existencial, com uma série de trabalhos com a temática GreenVex. GreenVex, que significa Grupo de Inversores Existenciais, que é, vamos dizer assim, um grupo de pessoas que praticam a técnica da Invex, ou têm interesse pela técnica, que se reúnem periodicamente para fazer pesquisa, para fazer, enfim, estudos em relação a essa abordagem. Então, esse evento, só para concluir, ele já acontece há mais de 10 anos, ele reúne inversores do Brasil, do mundo inteiro, e é sempre uma grande oportunidade, e esse evento tem essa característica marcante de concretizar o primeiro evento lá dentro, e também os 10 anos da Invex, que é um outro ponto muito sério. Eu lembro que eu estava justamente no lançamento da Invex, há 10 anos atrás, e como foi um evento marcante, né? E aí, hoje a gente vê, puxa, eu queria estar lá, e não tive, etc e tal. Então, eu queria realmente enfatizar essa questão, porque muitas vezes vem o arrependimento depois, né? Pessoas, às vezes, têm afinidade, gostaria e tal. Então, organize-se para isso, entre em contato com a gente, vamos ver se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, mas não deixe de estar presente nesse evento, porque vai marcar, então, o primeiro evento dentro do campus, e os 10 anos da instituição. E fora outros projetos que nós vamos apresentar também, com a nova gestão que está entrando e tudo mais, né? Muito bacana que você comentou aqui, entre todos os pontos que você explicitou, é que, assim, é realmente um ano histórico para a Simvex, não é mesmo? Porque é o primeiro curso dentro do campus de Invexologia, o tema do Simvex do Congresso esse ano é Glinvex, que foi basicamente a fundamentação para o surgimento da Simvex, e também os 10 anos da instituição. Então, assim, a pessoa que estiver participando vai estar prestigiando todos esses momentos, podendo ser muito benéfico para ela mesma, né? Então, Alexandre, outro ponto que eu queria perguntar para você, que já tem uma bagagem muito grande dentro da questão da inversão existencial, qual a importância dos inversores e dos simpatizantes, digamos, da Invex de estar nesse momento? Porque, assim, você que já participou de outros Simvex, outras semanas da Invex, como é que é o ambiente, o clima para o pessoal que está estudando e aprofundando nesse assunto, não é mesmo? Olha, eu vejo que a cada ano tem diversos trabalhos, as conferências, os debates, e evidentemente que isso todo ano tem, com temas diferentes e tudo mais. Mas eu acho que a grande diferença da semana da Invex, do Congresso e outras atividades, é realmente o intercâmbio entre as pessoas. Então, é muito interessante, a gente escuta comentários, né? O clima, a atmosfera diferente que se forma a partir desse encontro com pessoas que geralmente são jovens, com perfil mais jovem, né? Então, perfil desde pré-adolescente, adolescente, a pessoa já adulta. Então, esse ano, por ser o tema Greenvex, há uma geração muito, né? Já com 40 anos de idade aí, eu estou com 35, né? No caso, mas que vai intercambiar. Então, isso é uma coisa interessante, porque a inversão existencial já vai pegando diferentes gerações. E acho que o grande diferencial desse evento é, de fato, o intercâmbio entre as pessoas, né? O intercâmbio de experiências, o intercâmbio de aspectos da aplicação da técnica da Invex, da conscienciologia em si. Então, isso é muito interessante, porque eu vejo que um grande diferencial, e aí entra no tema Greenvex, que é o tema justamente do evento, uma das dificuldades que o jovem enfrenta, né? Da questão da sua programação existencial, de superar os aspectos da sua juventude, é ter pares com afinidade, amigos, amizades produtivas, para que ele possa começar a colocar em prática aí a sua programação existencial, o seu curso intermissivo. Muitas vezes, também, o jovem inversor, ele se sente deslocado dentro do todo, né? Então, esse é um momento que ele pode estar realmente intercambiando, estar se reunindo com o pessoal que, muitas vezes, está ali para auxiliar, e ele auxiliar essas pessoas na própria ProEx, não é mesmo? É, exatamente, porque qual que é a razão de ser da técnica da Invex? A gente se qualificar para poder fazer assistência. Então, se a gente começa a ter um intercâmbio de relações mais sadias, o que acontece? Nós vamos sair, vamos voltar, né, para os nossos ambientes de trabalho, familiares, escolas, né, e tudo mais, e ao mesmo tempo, nós vamos estar numa condição de maior qualificação, né? Então, isso que é o importante, a pessoa vai vir aqui, e ela não vai ficar, né, enclausurada aqui com um grupo que só pensa, né, com pensamentos afins. Não, ela vai voltar, ela vai se qualificar, vai criar amizades, vai aprofundar nos temas da Conscienciologia, ao mesmo tempo se qualificar para voltar para a vida humana, que é o nosso grande desafio da interassistencialidade, né? E outra questão sobre a prova de Invexologia, Alexandre, ela vai estar ocorrendo mais ou menos nesse período, como é que vai funcionar? É, exatamente, esse também é um diferencial, eu enfatizei dois bem sérios aqui, mas há diversas outras atividades que vão acontecer durante a semana da Invex, eu convido a você a visitar a nossa página no Facebook da Asinvex, é só digitar Asinvex no Facebook, que tem toda a programação completa aqui, né, não vem ao caso, está passando toda a programação aqui detalhada, que já está exposta no Facebook, o website, então, de fato, tem uma série de atividades. A prova de Invexologia, nós estamos retomando, já aconteceu há muitos anos atrás, estamos retomando agora, para que estimule as pessoas a estudarem, a debaterem, né, o livro sobre inversão existencial, 700 experimentos da Conscienciologia, verbete sobre o tema, então, é um momento também de estar fazendo uma qualificação de cognição, de conhecimento, né, e aí a gente vai fazer uma correção na hora das questões, visando um debate, aprofundamento, né, então, isso vai ser bem interessante também nesse sentido. Na verdade, é um aspecto para avaliar o conhecimento, né, né, então, ninguém tem que ficar muito preocupado, ah, tem que estudar, e tudo mais e tal, é bom que estude, né, mas, na verdade, é importante também ela ter uma noção do que ela já assimilou de conhecimento, participando de Greenvex e outras coisas mais. Isso que tu comentou, até essa própria interação que vai ter no evento, vai auxiliar essa preparação para a prova de Invexologia, não é mesmo? Exatamente, é isso aí. Certo, muito bacana. Então, agradecemos a todos a ter visualizado esse vídeo, não é mesmo? Aqui com a presença do professor Alexandre, que contou, ajudou a gente a entender um pouco mais o que vai ser a semana da Invex, qual a importância dela para a Invex, para os inversores, para os simpatizantes da Invex, não é mesmo? E muito obrigado, Alexandre, você agora vai passar alguns contatos, né, caso queiram ter mais informações sobre o evento, não é mesmo? É, Luca, eu agradeço a oportunidade, e mais uma vez, frisando, se você tem afinidade com a técnica da Invex, participe desse evento, porque ele vai ser um marco histórico. Então, não deixe de participar, você vai estar ajudando a concretizar algo muito sério dentro do campo de Invexologia, que é uma sala de integração, que vai possibilitar fazer eventos de maior porte lá dentro. E aí, vamos para outras etapas do campus, que a gente vai explicar no próprio evento, vai ser possível a gente aprofundar nisso. Para quem tiver interesse, eu vou deixar alguns contatos aqui, tem o nosso e-mail, contato, arroba, assimvexes.org, e os telefones, 8408-2547 e 9804-0711. Lembrando do prefixo 45, que é Foz do Iguaçu, onde está situada a Assimvex. Ok? Agradeço, então, a oportunidade aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Agradeço, então, a todos e até a próxima.